Então, galerinha aqui, nós pedimos para vocês realizarem essa atividade aqui, da postilha da página 5. Conexões, né? Que vocês tinham que observar com atenção as imagens e interprete-as, identificando as ideias possivelmente comunicadas pelos artistas em cada uma delas. Então vocês tinham esta imagem aqui, né? Félix, né? Cocão, uma pessoa com a cabeça fechada, com zíper, né? Ilustração digital, Vitorial, Nova York. E vocês tinham esta outra imagem aqui, ó. Geraldo Barros, A Menina do Sapato, né? 1949. Um desenho sobre negativo com ponta seca e naquim. Acervo institucional, Instituto Moreira Sales, né? Em São Paulo. Então, vocês tinham que registrar aqui, né? Identificar ideias possivelmente, né? Comunicadas pelos artistas. O que que eles estavam aqui querendo me referir aqui? Qual a ideia deles? O que que vocês fizeram? Eu botei que a mente deles está fechada e ele não está podendo se expressar e pensar fora da caixa. E também a expressão dele, tipo, está para baixo, está curva, como se ele tivesse mudado com isso. Isso mesmo, né? Então, ali a gente pode ver como se ele estivesse com as suas ideias ali trancadas, como se ele não pudesse falar, né? Oprimido. Mais alguém, gente? Parabéns, Giovana. É isso? E a outra imagem, Gi? Vamos para a outra. Depois mais algum aluno fala lá a outra. Na outra imagem, Gi, o que que você fez? Eu botei que como o sapato está no rosto da garota, tipo, na região da boca, assim, está dificultando a visão dela. E a fala dela, ou seja, deve ser alguma coisa que ela não está podendo se expressar. Sem comunicação, é isso? É? Sem comunicação? E ela também está ali, né? O sapato aqui, no caso, está representando o quê? Podemos dizer que ela pode estar representando o quê? O rosto? A boca, quer dizer, né? É, ali a metade do rosto que sobrou. Deve ser de tristeza. Também, né? Triste, né? Provavelmente ela está ali também, é... Gritando, né? Podemos dizer que essa parte aqui do calçado está representando a boca dela, que ela está gritando, que ela deve estar em fúria, que ela deve estar também não concordando com alguma coisa, né? Na qual ela não consegue falar, não consegue pensar, né? Então ela, como se estivesse aqui, né? Com a boca aberta, mas não de maneira ali, com a mesma ideia daqui, ó, que está se expressando aqui, como se ela estivesse gritando, né? Mais alguém? Mais alguém, galerinha? Então, todo mundo concorda aí com essas duas ideias ali da Giovanna e do Gabriel? Sim. Sim? Muito bem. Quem entrou aí agora foi o Wilson, é isso? Bom dia, Wilson. Vamos, então, adiante. A professora vai pedir para vocês agora... Aí aqui, né? Fala sobre o diálogo, compartilhar, vocês escreveram, né? Que as atividades... Então, aqui na outra página, olha lá. Vocês têm diálogo e liberdade. Estão lá na postilha de vocês. Vocês vão acompanhar aí e a prof compartilhou aqui a tela. Alguém gostaria de ler aqui? Essa parte? A professora? Não? Ninguém gostaria de ler? O próximo, eu vou ler porque eu tô com o negócio no dente. Ah, tá. Gente, quem tá com o áudio aí ligado, desliga. Ó, então, a professora vai ler aqui e vocês vão acompanhar, tá bom? Aqui a galerinha aí não quer ler, não quer compartilhar aqui. Entrou mais alguém depois do... Do Wilson, não, né? Então, olha só. Tá conectado. É, ele tá conectado. Tá, tu quer que eu leia? Pode ler, então, Luiz. Pode ficar. Esse texto aqui de diálogo e liberdade, né? Isso aqui, ó. Diálogo e liberdade. Isso mesmo. Ah, também tá no Zoom. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos e grupos sociais responderam negativamente a essa pergunta, por serem proibidos de divulgar certas ideias, correndo o risco de sofrer punições ao tentar fazê-lo. Nos últimos séculos, porém, inúmeras pessoas, movimentos e instituições têm lutado para garantir a cada pessoa os direitos para pensar por si e se expressar livremente seus pensamentos. Ao defender as liberdades de pensamento e de expressão, eles contribuem para que sejam preservadas algumas características fundamentais para pensar do pensar humano, como a diversidade e criatividade. Por outro lado, mesmo em contextos em que a liberdade são garantidas por ler, as pessoas podem enfrentar dificuldades para dialogar sobre o que pensam porque não se sentem ouvidas e respeitadas umas pelas outras. Entretanto, o diálogo é um procedimento muito valorizado no âmbito da filosofia. Trata-se de uma forma de comunicação por meio da linguagem, que envolve atos como afirmar, perguntar, responder e assim coloca diferentes ideias em movimento. Além disso, um bom diálogo reúne pessoas em uma espécie de trabalho em que elas dispendem esforços para obter pensamentos mais abrangentes, significativos e justificados por bons argumentos. Sendo assim, mais do que transmitir informações, dialogar possibilita às pessoas que se comuniquem e interagem umas com as outras, respeitando a diversidade do pensamento e opiniões. Por tudo isso, no decorrer do tempo, vários filósofos dedicaram-se ao diálogo, além de se refletir sobre a natureza e a importância dele para o aprendizado das pessoas e para a boa convivência entre elas. Muito bem, Luiz, muito obrigada. Então, olha só, gente, relacionando tudo aqui, o que nós lemos, o que o Luiz leu, e nós vamos falar agora, voltar aqui nessas duas imagens. Então, aqui, preste atenção. Aqui nós temos uma pessoa, um homem ali, como a Giovana falou, que ele está com a mente dele fechada, como se ele não pudesse se expressar, né? Ó, o zíper aqui está fechando. E a menina aqui também, né? Ela está também com uma característica aqui, né? Na fisionomia também não é muito alegre, né? E esse sapato está representando a boca, porém ela não está expressando aquilo que ela quer, como se ela estivesse gritando, como ela estivesse sufocada, né? Aqui, ó, nós vamos ver, ó, diálogo e liberdade. Será que esses dois personagens aqui têm liberdade de expressar o que estão pensando? Tinham, né? O artista quis representar isso? Como se alguém tivesse tirado todas essas ideias, todos esses pensamentos e tivesse, né, negado eles a falarem, a pensar, a pensarem, né? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Então, aqui, ó, diálogo e liberdade, né? A gente pensar e se expressar seus pensamentos, você se sente livre, né? Nós podemos dizer que nós pensamos, nós falamos, nós nos expressamos, né? Agora, em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos, né, eles não tinham, ó, essa liberdade. Eles eram proibidos de divulgar certas ideias, né? Correndo o risco de sofrer punições. Então, a gente sabe, né, que existiu um período aqui no nosso país que as pessoas não podiam se comunicar. Aqui, ó, tá? Aqui nesse QR Code, a professora vai pedir pra vocês entrarem, ali vai falar sobre a censura na história, né? A censura na história. Então, vocês, ao entrarem aqui, vocês vão ler, né, sobre essa censura, né, da história. E vocês vão fazer um resumo pra professora e enviar para o e-mail da professora. Então, vocês vão ver que, algumas imagens, vocês vão ver alguns depoimentos, um depoimento lá do Chico Buarque, tá? Que ele vai falar no período, né, o momento que ele também foi, que ele também sofreu, né, essas opressões, que ele também foi punido, que ele também foi impedido, né, de divulgar lá as suas músicas, de falar, né, de apresentar aquilo que ele pensava. Então, vocês vão escrever, vocês vão ler ali a matéria, vai falar, né, um pouquinho sobre a censura e vocês vão fazer o resumo e enviar para a professora, tá bom? Então, tem um conteúdo ali bem legal, bem explicativo, tá? Pra vocês registrarem e vocês vão enviar para a professora para o e-mail. Então, peguem a agenda de vocês e anotem lá, acessar o QR Code da página 7. Pegaram a agendinha aí? Ó, então vocês vão acessar aqui, ó, bom dia, Gustavo. Gustavo deu uma palminha ali, agora que a prof viu que ele entrou. A Sofia também entrou, a prof não tinha visto, então. A Eduarda, o Gustavo, a Sofia, a prof já dá aqui, a Sofia já estava, a prof já tinha dado presença. Então, vocês vão pegar, o Murilo também entrou, peguem a postila, a agenda, desculpa, e anote. Aqui, ó, acessar o QR Code, acessar o QR Code da página 6, da página 7, desculpa, né? Vocês vão ler e após ler, vocês vão escrever um resumo, fazer um resumo ali do QR Code, tá? Colocando título, vocês vão enviar para o e-mail da professora, eu vou colocar lá no grupo. Colocando título, fazendo parágrafos, né? E vocês, ao final, vocês vão fazer um pequeno comentário ali sobre o pensamento de vocês, tá? Então, vocês vão, primeiro, fazer o resumo ali do QR Code, né? Falar sobre o que está sendo, o que vocês leram, e depois vocês vão dar a opinião de vocês, tá bom? Na parte final lá, e vocês vão deixar uma linha e vão fazer o comentário de vocês, o que vocês pensaram, o que vocês pensam, né? Sobre essa censura, se vocês concordam ou não. Pode dar a opinião de vocês, tá bom? Já anotaram aí na agendinha? Essa atividade é para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é na próxima quinta, então dá tempo para todos realizarem, que é na próxima quinta-feira, é dia 7. Então, ó, já anotem lá na agenda dia 7, a professora já vai colocar aqui, dia 7, ó. Então, vocês vão enviar para a professora o resumo ali do QR Code, tá? Vou colocar lá no grupo também o e-mail, tá? Para vocês enviarem para a professora o resumo, tá? Então, vocês vão enviar para a professora através do e-mail, tá? Ok? Podemos seguir? Podemos ir adiante? Entrou mais alguém aí? O David entrou. Bom dia, David. A galerinha entra. E não dá bom dia para a profe, daí a profe não tem como adivinhar. Vamos lá, deixa a profe colocar aqui presença para o David. Mais alguém? Ajudem a profe aí. Como a profe está aqui com a tela... reduzida, eu acho que são esses, né? Que entraram até agora. Então, estamos com quantos? 17. 17. Faltando a aluna aí, a profe tem que depois anotar. Olha só, então, gente, lá na outra página... Lá na outra página... Olhar de filósofo. Alguém quer ler? A última leitura, quem leu foi o Luiz, compartilhou aqui a nossa leitura. Agora, alguém quer ler? Não? Ninguém quer ter coragem aqui de ler, então a professora vai ler. Tô com um negócio gigante na boca. O filósofo... É? O filósofo Sócrates viveu na Grécia Antiga durante o século V a.C. Ele se tornou bastante conhecido em Atenas, sua cidade natal, pois frequentemente era visto em espaços públicos, caminhando e dialogando com as pessoas que encontravam, em especial com os jovens. Sócrates acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazerem suas ideias à luz. Ele as ajudava a perceber o que sabiam sobre determinado assunto e percebiam os enganos cometidos, a fim de corrigi-los e elaborar novas ideias em conjunto com seus interlocutores. Então, aqui tem esse QR Code, para vocês acessarem, mas a prof vai pedir para vocês acessarem na outra atividade. Aqui, vocês encontram Sócrates, dialogar nos permite dar luz às ideias. Então, ele falando e as pessoas ao lado dele, ali, com um balãozinho de pensamento, refletindo, pensando aquilo que ele está falando. Aqui, vamos continuar. Sócrates nunca registrou seus pensamentos por escrito. No entanto, seu notável aluno Platão escreveu diversas obras, nas quais citou seu mestre como personagem e reproduziu a forma como ele construía e comunicava seus pensamentos, ou seja, empregando o diálogo. Essas obras ficaram conhecidas como diálogos platônicos. E, por meio delas, o pensamento de Sócrates chegou à atualidade, tornando-se tema de inúmeros textos e estudos. O texto a seguir, por exemplo, traz algumas informações a respeito do modo como Sócrates dialogava com seus interlocutores. Sócrates, aí, aqui a gente vai ler com atenção. Alguém quer ler, gente? Ou a profe pode continuar? Ninguém quer ler? Então, ó, vou continuar, tá? Sócrates acreditava que a felicidade vinha de levar uma vida boa. O que é bom? O que é ruim? Essa era a grande questão. Ele achava que descobriria se conversasse com muitas pessoas. Quanto mais questões fizesse, mais saberia. Sócrates queria encontrar definições universais para ideias como bem, justiça e sabedoria, e não apenas descrições. Sócrates sabia que, ao ser capaz de descrever, por exemplo, um ato de coragem, as pessoas poderiam ser capazes de reconhecer a essência da coragem inerente ao ato. O método de Sócrates para encontrar a verdade sobre as coisas era um sistema de questionar o que as pessoas acreditavam. Assim, Sócrates esperava revelar as inconsistências e ele pensava que a verdade só poderia ser encontrada com muito trabalho. Então, aqui, ó, Jeremie, né, Walter. Filosofia para jovens, penso, logo existo. Na página 2, tem duas perguntinhas para vocês fazerem aqui, ó, responderem para a professora, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? De acordo com as informações do texto e de suas reflexões a respeito delas, discuta as seguintes perguntas com os colegas e depois vocês vão registrar. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho e depois vocês vão registrar, tá? Dialogar com os outros facilita ou dificulta o nosso pensar? O porquê? E aí, galera? O que vocês acham? Que facilita. Por que que facilita? Porque quando você está conversando com uma pessoa, você pensa sobre o assunto. Sua mente abre, né? Você pode refletir mais sobre esse assunto, né? O que mais? O povo hoje não quer falar? Só a Giovana? Ai, 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 galerinha. Então, aqui, depois vocês vão registrar e a gente vai falar aqui o que vocês pensaram, tá? O professor vai dar um tempinho para vocês responderem. A questão 2 diz assim, ó. Sócrates ficou conhecido por dialogar com base em perguntas que buscava a essência, ou seja, a definição de uma ideia. Exercite você também a habilidade de elaborar esse tipo de pergunta. Para isso, aqui pede em equipe, né? Vocês vão fazer individual, né? Ou vocês podem fazer essa troca, né? Com os amigos e no dia da socialização, no dia que a professora for fazer essa correção, aí vocês respondem, tá bom? Então, vocês podem estar aí trocando ideias com os amigos, tá? Através aí do meio de comunicação, né? Nossa WhatsApp agora que nos permite essa comunicação. Então, olha só, vocês vão formular duas perguntas relacionadas a um ou mais dos seguintes temas. Então, ó. Pensamentos, diálogo e liberdade. Uma delas, tá? Certo? Vocês vão fazer, então, ó. Uma... Cadê aqui, ó? Fazer duas perguntas, tá? Então, aqui tem, ó, duas perguntinhas sobre esses seguintes temas, ó. Pensamento, diálogo e liberdade. Depois, vocês vão registrar as perguntas formuladas e apresentar para a turma, conforme a orientação do professor. Então, vocês vão fazer essas perguntas bem objetivas relacionadas a esse tema aqui, ó. Ou liberdade. O que é liberdade para a gente? O que vocês entendem por liberdade? O que é liberdade? Liberdade tem alguma... Tem algo a ver com diálogo? Sim, porque se você não tem liberdade, você não pode falar tudo. Você não pode expressar aquilo que pensa, né? Isso mesmo. Então, ó. Os três temas estão ligados um ao outro, ó. Pensamento. Primeiro eu vou fazer o quê? Vou pensar, refletir, né? Depois eu vou dialogar e para que eu possa dialogar eu tenho que ter o quê? A liberdade, né? Essa liberdade de expressão, a liberdade de se expressar, de falar, de se comunicar, tá? Então, vocês vão fazer duas perguntinhas, certo? Perguntinhas filosóficas. Que pode, né? Que deve fazer o outro, né? A refletir sobre o que você questionou ali, tá bom? Professora, precisa responder? Não. Só fazer a pergunta. Só registrar a pergunta, tá? Não precisa responder, tá bom? Então, a atividade de vocês... Ali embaixo, ó. Ali embaixo tem, é... Organize as ideias. Aqui, ó. Aí vocês vão ler aqui, tá? Alguns elementos e critérios são fundamentais para um diálogo. Ou seja, bom e produtivo. Outros podem ser necessários apenas em algumas circunstâncias. Há também aqueles que devem ser evitados, pois prejudicam o diálogo. Pensando nisso, classifiquem os itens listados a seguir. Para isso, pinte os quadrinhos conforme a legenda. Então, vocês vão pintar de verde, que é fundamental. De amarelo, pode ser necessário ou necessária, né? E de vermelho, é prejudicial. Então, aqui vocês têm algumas palavrinhas, né? E vocês vão pintar, de acordo com a legenda, aquilo que vocês consideram, tá? Que podem, né? Que devem ser evitados e prejudicados no diálogo. Bom? Então, a atividade de vocês, a página 9, para a nossa próxima aula. Aqui vocês vão fazer duas frases, na letra A e B. E aqui vocês vão falar, aqui a Giovana já comentou aqui conosco também, né? Sobre esse dialogar com os outros, facilita, dificulta o nosso pensar. E vocês vão entrar no QR Code, então, da página 7. Aqui, ó. Vão ler lá, que fala sobre a censura da história, tá? E vão enviar para a professora por e-mail, tá bom?